Sentir aquele cansaço ou aumento de estresse após as refeições é marca registrada para muitos trabalhadores. O problema está atrelado à qualidade da alimentação durante alguns períodos do dia. A depender do que come no almoço, Marcelo sente a diferença quando volta à mesa do trabalho. A gente fica realmente mais cansado, parece com mais sono. Além de prejudicar a saúde no geral, uma alimentação inadequada pode reduzir em até 20% a produtividade dos funcionários, segundo a Organização Internacional do Trabalho. Oito a cada dez trabalhadores brasileiros admitem má alimentação e estresse. No ranking de problemas de saúde relatados pelos funcionários, sedentarismo aparece em terceiro lugar, seguido de idas ao médico em atraso. A pesquisa de uma plataforma de tecnologia teve a participação de 3 mil pessoas. As pessoas têm o hábito de tomar um café da manhã, eventualmente, passar o período todo da manhã sem comer nada, e aí vai para o almoço com muita fome. Tem um processo fisiológico, se você se alimentou com alimentos mais ricos em gorduras, por exemplo, que a digestão vai ser mais demorada, com toda certeza o teu período da tarde, o teu rendimento será muito menor do que você tivesse evitado, principalmente os alimentos mais gordurosos. Essa empresa, na área da construção civil, fez uma parceria com o negócio de marmitas caseiras. Foi uma forma de evitar que os funcionários almoçassem com frequência em redes de fast food, que tem restaurantes próximos. Para os colaboradores, a solução virou sinônimo de economia e mais saúde. A gente tem lanchonetes aqui do lado, a gente tem um shopping com preços altos, então quando veio essa opção aqui para a gente ter a geladeira dentro da empresa, foi uma salvação. O Programa de Alimentação do Trabalhador do Governo Federal incentiva as organizações a cuidarem da saúde nutricional dos funcionários, especialmente os de baixa renda. Há 300 mil empresas inscritas, que podem oferecer cesta básica e cartões de alimentação e criar refeitórios no local de trabalho. O Marcelo fez reeducação alimentar e passou por uma cirurgia bariátrica há dois anos. Desde então, ele perdeu 84 quilos. A alimentação influencia diretamente em todas as atividades da nossa vida. Hoje eu tenho mais disposição, mais clareza nas ideias, minha qualidade de sono mudou. Então, tudo isso impacta em todas as atividades da nossa vida. E aí E aí E aí Obrigado.